O que é que eu não faço? Onde eu não ando? O que é que eu já não pego? Onde é que eu não pego? Onde fica a tua casa? Por que é que eu não acho? Onde é o teu resultado? Onde é que eu vou morar? O que é que você olha? Pra onde eu não ando? O que é que você não vai? Pra onde eu não deixo? Onde fica o teu canto? O que é que eu não acho? O quanto é que eu não ganho? Como é que eu vou embora? O que é que eu digo agora? Quando eu vou te ligar? Quantas vezes eu pensei Por que você não vem? O que é que eu sinto agora? Quando eu vou te ligar? Quantas vezes eu falei Por que você não vem? O que é que eu não faço? Onde eu não ando? O que é que eu não tenho? Onde fica a tua casa? Por que é que eu não acho? O que é que eu não tenho? 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 O que é que eu 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 tenho? O que é O que é que eu sinto agora, quando eu vou te ligar, quantas vezes eu falei, por que você não fez o chamar, o chamar? O que é que eu sinto agora? 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 Eu sinto agora? Com você O que é que eu sinto agora? Uma forma inédita de amar Se ele não vingar Vai que eu sinto agora? Uma transformação 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 Na fazenda Uma casinha de sua fé Jogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver alguém Que você gostaria que Vestivesse sempre com você Na rua, na chuva Na fazenda Uma casinha de sua fé De sua fé Tchum 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 Uma casinha de sua fé Na fazenda Uma casinha de sua fé 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 Nada sei dessa vida, sigo sem saber Nunca soube, nada saberei, sigo sem saber Que lugar me pertence que eu possa abandonar Que lugar me contém que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Errar enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar, grato sem saber De seus peixes e suas perdas, de seu não respirar Esse mar, os segundos insistem em naufragar Esse mar, me seduz, mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Errar enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou errante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Caçar Errar enquanto o tempo me deixar Eu vou errar enquanto o tempo me deixar Eu vou errar enquanto o tempo me deixar Se a gente não tivesse feito tanta coisa Se não tivesse dito tanta coisa Se não tivesse inventado tanto Podia ter vivido um amor grande hotel Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não fizesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um amor Um dia um caminhão atropelou a paixão Sem teus carinho, sem teus carinhos e tua O nosso amor se transformou em bom dia O nosso amor se transformou em bom dia Será preciso ficar só pra se viver? Será preciso ficar só pra se viver? Será preciso ficar só pra se viver? Só pra se viver? Ficar só Só pra se viver Ficar só Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Os mínimos detalhes Eu uso o canal Eu vi na página Mas você me persegue Tudo, todos os lugares Todo mundo Fixação Teus olhos tudo é fraco Fixação Minhas palavras Fixação Contasmas no meu quarto Eu quero ser Oh, Lord Fixação Marcelo Lima no teclado Uh, 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 uh Fixação É você! É você! É você! Eu estou tentando ser feliz Eu estou tentando te fazer feliz Eu estou tentando ser feliz Eu estou tentando te fazer feliz Eu tô tentando entrar em forma Eu tô tentando enganar a morte Eu tô tentando ser atuante Eu tô tentando ser bom por ti Eu tô tentando criar meu filho Eu tô tentando fazer meu filho Eu tô chingando pra matar a dor Eu tô vivendo de rock e roll Eu tô tentando ser feliz Eu tô tentando te fazer feliz Eu tô tentando ser feliz Eu tô tentando te fazer feliz Eu tô tentando ser feliz Eu tô tentando te fazer feliz Eu tô tentando ser feliz Eu tô tentando te fazer feliz Eu tô tentando ser 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 feliz E a chuva, a maio, o vento, a janela, mas ninguém me vê Eu também te escuro, estou tão plantando os dois problemas que eu quero esquecer Será que você chame em algum motivo importante? Se me ouvir, eu devolvemos esse instante Estou mostrando os olhos, me envolvendo o paixão Deixando os filhos de mora, dividindo uma noite de suspeito no meu quadro Estou mostrando os olhos, me empolgando os dois problemas que eu quero dizer A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos fazer uma mímica. Vamos fazer uma mímica. Vamos fazer uma mímica. Vamos fazer uma mímica. Muitos soldados me procuravam dentro do meu prédio e era preciso voar pelas escadas pra não deixar que eles chegassem perto. Vamos fazer uma mímica. 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 Amém. 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 Audiojungle. 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 O dia e o chão, o dia e o chão. O dia e o chão. O dia e o chão.